Impermeabilização de piscina, você tá assim, uh, ainda bem que esse vídeo chegou pra mim. Vou passar pra você dicas sensacionais de como você combater a pressão negativa e positiva. Pressão negativa e pressão positiva. Fica comigo nesse vídeo porque você vai ficar totalmente abalizado pra você ganhar, ó, dinheiro com impermeabilização de piscina na tua região. Eu sou o Helio Paulino, embaixador do canal Obre Compromisso, estou aqui para te abalizar. Então, bora pro vídeo. No primeiro passo, você precisa ter a tua piscina totalmente limpinha. A higiene da piscina, que é tirar todas as impurezas, dando uma limpeza, dando uma varrida, dando uma lavada pra deixar o substrato preparado para esses produtos, beleza? Eu tenho aqui quatro sachês, é o componente líquido e o componente em pó. É um por um o traço. Um sachê pra um saquinho aqui desse de pó. Vou pegar aqui, vou misturar, vou homogenizar, já vai estar pronto para o uso. É importante você fazer a quantidade que você vai utilizar. Se você for utilizar uma pequena parte, você pode fazer fracionado. Se você quer utilizar a caixa inteira, que é todos esses produtos que vêm em uma caixa, você pode pegar todo o líquido, botar aqui, todo o pó depois botado também, e homogenizar e mandar brasa no teu trabalho. Mas se você quiser fazer fracionado, é um por um. Beleza, material totalmente homogenizado, pronto para o uso. Olha a dica importante, umedecer o substrato para que o produto tenha uma boa trabalhabilidade e não embole, beleza? O trabalho vai render também muito mais e o produto vai ter muito mais rendimento. Não vai esquecer do EPI, óculos e luva. Nessa primeira etapa da impermeabilização, vai ser sobre a pressão negativa, que é de fora para dentro. Vai ser para impedir da água, a umidade por fora, passar para dentro da piscina. Vamos trabalhar com três demãos. Bora lá! As primeiras três demãos concluídas da impermeabilização dessa piscina. Olha a dica. Foi assim o processo, tá? Uma demão no sentido, a outra cruzada com a primeira, a terceira cruzada com a segunda e assim sucessivamente. Esse material específico, ele está resistindo a pressão negativa, que é de fora para dentro ou de baixo para cima. É indispensável esse trabalho, tá certo? Agora, nós vamos trabalhar com esse carinha aqui, ó. Ele é o cara do jogo. Vamos entrar agora também com mais três demãos. Nesse processo, continuando para lá, para cá, seguindo o que fizemos anteriormente, tá certo? Três demãos, totalizando seis, para a gente ter um trabalho show de bola. Agora é o seguinte, precisamos esperar um tempo de pelo menos quatro a seis horas de cura em cada demão. Vai depender muito das intempéries da sua região. Aqui no Rio de Janeiro, quatro horas depois, eu já posso vir com a demão seguinte, porque o produto já vai estar curado. Porém, se na sua região não for tão quente como aqui no Rio de Janeiro, ou se ainda for aqui no Rio de Janeiro, mas o tempo não está tão quente assim, aguarde de quatro a seis horas e perceba se o produto já está seco. Agora vamos trabalhar com esse carinha aqui. Missão dada, missão cumprida, piscina impermeabilizada no passo a passo que eu mostrei para vocês. E o interessante é que esse produto, ele tem fibra, eliminando a telinha. Você não precisa de telinha, porque você já tem fibra, a fibra, ela aumenta a resistência do produto e também controla as fissuras. Show de bola, né? E agora nós vamos aguardar 72 horas para que haja uma cura maior para fazer o teste de estanquiedade, beleza? Anota aí, hein? 72 horas depois da última demão, vai ser o momento que você vai poder encher a sua piscina, que é o nosso caso aqui também, enchermos essa piscina depois de 72 horas para ter uma cura excelente para esse processo. Depois da piscina cheia, você vai aguardar pelo menos mais 72 horas de teste. Depois disso, é só esvaziar e, ó, meter bronca no revestimento. Diz para mim de que lugar do Brasil você está assistindo os nossos vídeos. Também não deixa de se inscrever no canal, de dar o teu like, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Afinal de contas, a gente está falando de impermeabilização de piscina. E você vai encontrar esse material em todas as lojas da Obra Max. Afinal de contas, Obra é compromisso. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.